Fala galera, Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Dilophosaurus Estou procurando para ver se eu encontro algum dilo e já escutei um dinossauro para cá Vamos correr, vamos ver se ele me responde Ah, não está respondendo Ali na frente, eu estou vendo um Caraca, vamos chegar perto dele, eu acho que é um Carnotauro, não tenho certeza Parece ser Se for um Carnotauro a gente está com problemas galera, principalmente se for adulto Ih, está olhando para cá Não sei se ele me viu, acho que não Eu não estou aqui totalmente adulto, então existem muitos perigos ainda Ah, não é não, não é um Carnotauro, beleza, é só um Rex A gente é mais rápido que Rex Tem um halo descendo lá também Olha ali A gente pode tentar pegar de repente Daqui a pouco eu vou ficar com fome Olha o Tiranossauro correndo ali Vai Tiranossauro Juvenil Ok Eu vou ameaçar aqui porque eu não quero que aquele halo se aproxime de mim Ele está gritando também Olha o Rex já está correndo lá Beleza então, vamos se afastar Nossa, está vindo mais um lá no fundo Será que é um Dilo? Não, não é um Dilo, é um Ceratossauro Vamos ver se Algum outro dinossauro me responde aqui Pelo visto não Opa Olha o halo se aproximando Olha ele se aproximando Corre que o halo está querendo me pegar Caraca, ele está querendo me pegar mesmo Corre, corre, corre Olha o bicho vindo, velho Ainda bem que eu estou com bastante stamina Eu recuperei ali um pouquinho Caraca, o halo querendo me pegar, velho Que isso Vamos correr Ficar no meio das árvores aqui Olha ele vindo correndo Está brabo Está brabo, menino Está brabo, menino Olha ele Vamos desviar nas árvores aqui Fazer ele pechar Vamos lá Aí eu acho que ele vai se perder de mim agora Vou descer para cá Caraca, ele está me perseguindo Sem dólar em piedade Aí Aqui eu consegui despistar Aí ele vai parar Provavelmente para respirar E sentir o meu cheiro Respirar não, né galera Sentir o meu cheiro mesmo E aí a gente já despista ele Aí Perfeito Ele deve ter batido nas árvores Consegui escapar Caraca, ele estava muito próximo É verdade Consegui aqui recuperar um pouquinho da minha estamina De fato o Alossauro perdeu o nosso rastro Perfeito Quase, quase que ele nos alcançou Mas a gente é mais rápido e mais inteligente também Aí ó Ele está para lá Não vou gastar estamina Eu já vou dar uma corredinha de leve aqui É, de fato Pelo que parece Ele não está mais aqui Aí Perfeito Conseguimos escapar dele Mas eu consigo escutar outros Alossauros gritando Então a gente vai ter que ficar atento Pode ser que a gente dê de cara com eles Eu já estou com quase a estamina aí Full Muito bom Vai dar para fugir de novo Ele quase pegou a gente Quase Passou perto Pronto Consegui me afastar deles já Eles estão bem ali ó Daqui a pouco eu vou ter que utilizar minha visão noturna Porque senão vocês não vão conseguir enxergar nada E ali eu também já vejo um grupo de trike Tem mais um Tiranossauro Rex descansando Tem outro dinossauro ali Que eu acredito que seja um Giga Deixa eu ver se é um Giga É um Giga É um Giga juvenil Belé Deixa eu só descer aqui Porque eu tenho que tomar água Ele está voltando o Giga E eu espero que ele Não venha para cima Os Alossauros estão para lá E tem um Giga para cá Estou meio que cercado né Mas aí pronto Acho que eu consigo Ó tem um Dilo ali ó Tem um Dilo ali Aí ó Caraca vem Dilo Me abrace Venha Ele está aqui na frente Dilo 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 Ali ó Ali E aí Dilo 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 Aí ó Aê Consegui encontrar um pelo menos Aqui na frente Tem um Diablo Ceratops Eu vou tentar pegar ele Vamos esperar ele se afastar Aqui dos Aí ó Está se afastando Do laguinho né Ó Outro está vindo também Vamos pegar Vamos pegar Bora 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 que eu tenho que me alimentar Vamos caçar Está na hora da caça Está na hora da caça Ih rapá Ih rapá O menino está bravo Opa Vamos pegar Aí tem ele Bom que ele é bem branco Então ele se destaca bastante Aí ó Vou cruzar Aí Vai 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 Toma Toma Aí consegui Dei umas mordidas nele Fazer ele Ai ele está vindo Olé Opa Se prendeu Se prendeu Se prendeu de novo Aí está fugindo Ele está vindo para cima ainda Vai cadê ele Vai para lá Vamos pegar Cadê o outro de Lofossauro Será que ele se perdeu Eu estou ficando sem estamina Vem 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 Opa Ali deita Toma 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 Nossa Tomei só uma Aí Vamos deitar também Caraca Tomei só uma Maluco Ele está gritando Tomara que não me ataque mais Já me afastei Nossa Baita cabeçada Tive que deitar Ele deve estar bem machucado Porque ele deitou bem na hora Ih Olha ali Olha o Alberto chegando Olha o Alberto chegando Vai atacar Será que vai Por favor Alberto Não Espera aí Eu acho que o Diablo Já morreu Ah não Não morreu não Não faleceu não Tem algum outro Ah Tem mais outros Diablos ali Nossa Está chegando o grupinho De Diablo agora Eu estou bem aqui no canto da minha Eu espero que o Alberto não me ataque Ih apa Está rolando uma treta aqui do meu lado Ah Olha ele mordeu Está indo para cima Isso Afasta ele para lá Mordeu Nossa Está dando muita mordida nele Já era Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Pegou já Nossa Está indo para cima Caraca Afastou Vai Termina o sangramento Para eu poder sair daqui Por favor Aí o Dilofossauro caiu Derrubamos o Dilofossauro Ainda está atacando ele ali Vai Termina aí sangramento Aí o Diablo Ceratops Caiu Já era Conseguimos derrotar o Diablo Ceratops Mas infelizmente A gente não vai poder pegar Porque o Alberto está ali em cima dele agora Eu vou ter que ir embora Ih Deu ruim galera Deu ruim Chegou outro ali Aí ó Acabou Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Ó Tem mais um giga ali Caraca Está cheio de giga aqui Aí consegui fugir Nossa Quase sobrou para a gente Mais uma cabeçada Ou se eu tivesse corrido mais um pouco Eu teria Infelizmente Sido abatido Foi só uma cabeçadinha Do Diablo Ceratops Para ele me eliminar Cadê Cadê O outro Dilofossauro Eu acho que ele se perdeu da gente Infelizmente Porque se ele estivesse junto A gente teria acabado Mais rapidamente E provavelmente Eu não teria tomado A cabeçada Do Diablo Ceratops E a gente ficou sem comida Tá Caraca Caraca Está muito vermelho Na moral Está muito vermelho Tem alguns Triceratops Ali Deixa eu tomar mais água Aqui Eu estou muito machucado Vocês podem ver Que já está Bem escuro Não dá para enxergar Muito bem Ali tem um Baryonyx Do outro lado Aí ó Perfeito Está saindo já Vamos atravessar o laguinho E aí Triceratops Aí ó Perfeito Encontrei novamente Dilofossauro Será que Tem alguns outros Dilofossauros Por aqui Não Ah Aqui tem ó Ah Uma carcaça Muito bom Muito obrigado Valeu aí Aê Conseguimos uma carcaça Não foi totalmente em vão né A gente já está ficando com bastante fome Aquela luta lá Pelo menos A gente conseguiu derrotar o Diablo Ceratops Mas infelizmente A gente não conseguiu pegar a carcaça Mas em compensação Ganhamos essa aqui Então Está de boa Acabou ficando a mesma coisa Ainda bem Bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não esqueça De principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos A gente vai ficando Por aqui Até mais E tchau Valeu Fui Tchau Tchau Tchau